Esse abacaxi que eu plantei em 1930 É um prantinho de abacaxi O maior prantinho de abacaxi do mundo Tá maduro Rapaz, hoje é 29 Do 11 de 2012 2015 2019 2018 2011 Aqui o abacaxi Primeiro abacaxi do meu prantinho Ah meu deus Tá cheirando igual a minha bunda Sem lavar Minha bunda sem lavar Mesma coisa Aqui é o meu prantinho Primeiro abacaxi Primeiro abacaxi Aqui ó É um abacaxi que eu plantei aqui É, tá meio surto Assim mesmo Se limpar direitinho Macaco come tudinho Macaco tira tudinho Ah meu deus É 1919 Sei lá Sei lá Eu moro aqui ó Tchau 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 Tchau